A história da humanidade Chorei, doei, lota de sangue Até pedi ao meu pai Passa de mim este cálice Mas se possível não for Passa a tua vontade Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem fé, sem amor E me entreguei pra morrer numa cruz Para ser teu salvador Agora aproxima o caminho, esta livre Abre esta porta pra você passar Quebrei as cadeias, cheguei as barreiras Você tem minha bênção Aleluia! Paguei este preço O meu cálcio sangue Morri numa cruz Só pra você viver Agora estou vivo Pra dar garantia Que você vai vencer 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 Você vai vencer Eu vi um homem andando sem rumo Sem esperança, sem fé, sem amor Eu me entreguei Eu me entreguei pra morrer numa cruz Paguei este preço Paguei este preço Paguei este preço Com o meu próprio sangue Morri numa cruz Só pra você viver Paguei este preço Com o meu próprio sangue Morri numa cruz Morri num rola Você vai vencer Vem ser Você vai vencer Vem ser Amém.